Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje galera, a gente vai pular de cima daquela casinha lá, dentro do lago lá, mano. Então vamos entrar no lago nadando e tentar chegar na casinha. Estamos aí de novo galera, com a fisga, focado no peixe, mano. Se tiver peixe aí, a gente vai matar, né Cauê? Será que acha, mano? Esse lago deve ter muito peixe. Mas, de muito não tem nada, né? Tô afim de pular aqui nessa barragem hoje, mano. Estão nadando aqui, ó. Olha só, vamos lá. Vamos lá, vem. Será que tem como descer lá embaixo nessa cachoeira? Vamos fazer um voo de drone aqui, mano? Olha aí lá. O que que tu acha? Sobrevoar o drone bem baixinho assim, ó. Por dentro. Vamos chegar na casinha lá primeiro. Vamos lá. A Lala é insana, né galera? Nunca mais eu acho um cachorro desse, né? Olha aí, família. Deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante. Acompanha hoje. Vamos passar, vamos fazer um churrascão daqui a pouco. E vamos ficar até a noite. Hoje vamos pescar bagre, mano. Então, quem sabe a gente consegue pegar alguma coisa. Será que bagre vem, mano? Mais fácil? É. Hoje o bagre dá boa. Deu uma chuvida ontem, né? O que que tu acha, né? Pescar bagre hoje. Daqui nós vamos lá pra barragem. Vamos. Vamos, né? Aí a gente para no meio do caminho pegar isso. Bagre é no quê? Bagre é na minhoca. Na carne? Na carne? Carne e minhoca. É bom com fígado ou de frango? Fígado de frango. Nossa, mas daí tu não quer nada. Pô, bagre é bom pegar com fígado de frango mesmo. Ah, mas aí empenho, né? Vamos na minhoca. Na minhoca também pega. Vem com nós, família. Vem com nós. Vamos entrar nesse lago aí hoje. Vamos só fazer um voo de drone primeiro. Nossa, que ventinho bom. Ar-condicionado. Pô, é ar-condicionado. Acende e furtas queira. Localização. Não sei se vale a pena nós entrar com o drone lá, mano. Chega aqui com ele pra você ver. Vou fazer um voo insano, mano. Eu tô gravando na configuração errada aqui. Tô gravando na slow motion, acho. Mas o editor vai salvar aí, né, mano? O editor é bom. Uma casinha insana, mano. Isso aqui já teve uma história, tá, família? Teve uma história essa casinha aqui. Né, Cauê? Imagina quando tinha... Quando morava alguém, né? Quando tinha outra piche, né, mano? Quando tinha tudo insano, né, cara? Tipo, hoje tá abandonada, né, cara? Não sei, é uma empresa aqui, né? O dono do terreno aqui, né, Cauê? É, agora é uma empresa. Agora não tem porquê ter uma casa dentro d'água, né? Entendeu? Mas será que o cara da empresa não tá nem aí com a casa? Não. Eu reformaria essa casa aí, mano. É um restaurante, né? Top esse lugar, né? Parece que tá facinho, né, cara? Parece que tá facinho. Agora é o seguinte, galera. Quero mostrar uma cachoeira que tem aqui atrás pra vocês. Vamos sobrevoar esse drone bem pela beirinha do lago aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês uma cachoeira que tem aqui, mano. Chega aqui, Cauê, pra você ver. Olha que imagem. Tem que cuidar uma torre de cima. Ó, é aqui, ó. Vim nesse buraco aqui, ó. Vamos entrar com o dronezão aqui. Ali, ó. Nós tínhamos que descer lá embaixo, né, rapaziada? Aí nós ia ser insano, mano. Se nós descesse lá embaixo. Tá cheio de abelha, hein? Será? Tô te falando. Nossa, olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Olha a cachoeirinha que tem aqui, galera. Top, né, mano? Tem uma cachoeira muito... Ontem eu filmei, mas tava noite, né, cara? Tinha que achar um lago lá embaixo, né? Olha lá, tem um lago lá embaixo, ó. Tinha que descer essa cachoeirinha, cara, pra nós deitar embaixo dessa corredeira lá. E aí aqui segue o canyonzão, né, mano? Segue o canyonzãozão, ó. Tem mais uma cachoeirinha aqui. Olha isso aí. Tem várias cachoeiras ali, mano. Olha isso aqui, cara. Que top. Aí eu desceria de colchão. Vamos descer por ele, né? Eu já desci na casinha. Tem que descer caminhando, né, cara? Vamos descer caminhando. Eu já desci na casinha. Você não desce. Gira pra lá. Cuidado, mano. Viagem. Deve estar bem rápido. Olha lá que vem, olha. Olha o barulhão dele, ó. Olha lá. Meu Deus, cara. Ele todo mundo esporte, né, mano? Só anda assim. Olha aí, ó. Olha ele no arrasante. Aham. Tá fazendo no 12. Desacelerando, ó. Olha o ponto do bagulho. Isso é um voo de drone, mano, então? Quem que consegue pilotar o drone assim, mano? Uma aula de voo de drone. Quem que consegue? Todo mundo tem que ter um drone, né? Será que o Esmigo consegue, mano? Eu consigo, mano. Desse jeito, Esmigo? Não. Desse jeito. Não consegue. Não consegue. Não consigo, mano. Não consegue. Tem que perder muitos drones. Tem uns olhos, mano. Não consegue, Esmigo. Só a maneta perde drone. Uns cinco drones tem que perder. Ah, não consegue, mano. Acho que desse jeito que eu piloto. Então, você ainda não tá. Desse jeito que eu piloto é difícil, mano. O S. O cara conseguiu fazer uma take dessa que nem eu tô fazendo aqui, Esmigo, ó. No manualzinho, sem tremer o punho, cara. Tem que ser bom, tá? Não encaixamos. Mas tem várias vezes que tu faz take se tremendo tudo. Teu zonio, mano. Nunca faz take se tremendo tudo. Não, o gimbal não treme, mas teus dedos tremem. Mas aí ele compensa, né? No gimbal. Esse é o drone, Pia. Onde é que tá ele? Ótica. Deixa eu pegar um barco aqui. Ovo ali vai me ajudar. Nossa. E aí, emborcou na minha canela aqui agora. Você vê, ele tava lá nas casas. Já tá aqui, né? Isso é um drone, né? Tá, agora é o seguinte. Vamos entrar ali, né, galera? Depois vocês viram esse voo insano aí. E esses fiapinhos dela, esse aqui já... Esse aqui é assim, mano. Ó, pegou. E aí, pescador. Cara, é quando ele? Deixa pra isso que é o carecão. Vamos lá então, galera. Olha, joga o peixe ali na boia. O Pedrinho uma vez pisou em cima de um drone meu, cara. Quer dizer, que veio o gimbal. Deu uma raiva de piar, mano. Moscão, né? Ah, também o cara deixou atrás de mim o drone, cara. Claro, eu vou... Ele vai atrás do Pedrinho, mas não dá pra deixar nada. Cara, eu acho que eu vou pular de camiseta hoje. Então pule. Ah, então eu vou pular de camiseta também, né? Pega a camiseta então. Vai pular também? Ah, não sei. Pega a camiseta. Depende da altura. Pega a camiseta. Mano Jesus, como é que é a tua nadada? Eu vou ir agarrado na boia? Ah, Nutelinha. Pega, pega, pega. Pode jogar? Pega um beijo na mão aqui, ó. Não, pega. Deixa eu voltar, hein. Bota só um reguezeiro aí agora. Aqui é o meu celular. Então, só não posso cair, senão os celular vão pro saco. Ui, gelada mesmo, velho. Ah, muito gelada. Pera, vou pegar o celular do Mano Jesus lá. Entra de coca, só até ali, ó. Salmei que eu não vai me derrubar aqui, mano. Ô, Mano Jesus, não vai... Não, relaxa. Assim, ó. Será que não vai conseguir ir? Não vai, né? Ai, eu não, saco. Vem, a Lala vai vir também. Ô, Mano Jesus, você não vai se apavorar, né, viada? É fundo aqui. Nada, e pra ver se você consegue. Deixa eu soltar. Você tem que aprender a nadar, viada. Marcha, Lala, marcha. Ah, Mano Jesus. Olha a Lala vindo, falei que ela ia vir. Ui, 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 olha a coisa pegando aos pés. Nossa, Lala. Ai, que gelada. Bota muito peso já. Olha, Lala é a mais insana do rolê, né, Lalinha? Não, vai de boa, pai. Isso aí. Confira. Ui, não dá pé aqui, Javiela. Ah, claro que não, velho. Vai se apavora, né, ô? Não vou me derrubar. Ô, Ismigo, não, 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 não. Não, 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 mano, eu tô com roupa térmica e eu tô atracionando. Ó, Ismigo, tem muita gente, velho. Tem muita gente, vai nadando, tá? Calma sua boca, tá com medo. Tem muita gente. Ô, Ismigo, vai me derrubar? Não, velho. Você vai me derrubar, viada? Tô com o celular. Minha mala tem a JBL, tem o Joe, tem o meu. Olha os Nutella lá, ó. Olha os seus Nutella do góis. Eu acho que os caras não estão tentando nem nadar aqui, galera. Eu tenho que pegar em pouca para ele, tá? Olha os amigos, é só não se apavorar o rio, é só não se apavorar, mano. Aí, agora tu vai ter que dar os teus pulos aí. Só cuida que tem uns pregos aí, pisão. Subindo, casmão? Pega a minha cadelinha. Vamos lá. Cara, tu acha que deixamos uma boia ali meio fácil? Claro, né? Para pegar os Chô lá. Eu acho que um fica para pegar os Chô. Olha, Ismigo, esse aqui é a minha nave, ó. Pegar o quê? Os Chô que pular ali. Nossa, que preguiça de descer daqui, mano. Nossa, tá muito bom, mano. Eu uso o livro. Eu acho que eu vou dar um 360 por essa casinha aqui. Amigo, vou filmar você pulando. Lá de baixo. Prova que tiver servido assim, tinha vindo bem mais rápido. Eu vim empurrando os negros. Pode ser. Consegue subir lá em cima e filmar, pesado? Pega o celularzão, ó. Ó, não derrube da mão o celular. Olha, fica com o meu, hein. Ah, é a primeira vez que eu pulo, né? Dei a primeira vez que eu pulo, né? Vou calhar. Na resposta de pegar o celular. Fechou. Pô, mas mortal de frente, né? Ah, aqui de frente? Aonde vai pular? Como é que sabe aqui? Lá em cima. Ah, isso aqui é o rolezão insano, galera. Olha a casinha do lago, né? Dá medo, mano, de subir lá em cima? Não, é aquilo lá em cima? Não, é por aqui, ó. Sobe por lá, ó. Lá por aquele... Por aqui, ó. Nossa, que medo, viado. Só deixa a GoPro pra você filmar aí. A Lala vai querer pular, quer ver, ó. Não dou nem meia hora pra ela pular aqui. Ó, ó. Batendo na lata aqui, mano. Cora, Jota. Vou pular lá de cima, galera. Pá! Vou pular de barriga, né, mano? Vou pular de barriga nessa água aí. Top o riozão, né, família? Água limpinha, água cheirosa. Nem sempre a gente vê uma água assim, ó, cheirosa. É porque a gente é acostumado lá nos rios, né, mano? Aquela água tem cheiro, tá ligado? É alto, hein? Eu, que aguinha boa, mano. Vai lá, ô, Esmigo. Sem enrolação, mano. Foque no objetivo. Tá tudo pronto isso aqui, mano. Deixa a musiquinha aí. Dá, né? Essa casinha tá toda podre, viado. Então, o Esmigo, atleta nosso aí, o atleta recém-formado na academia aí. Vamos lá, Esmigo. Vamos ver se é bom mesmo. Vai tentar o que, Esmigo? Mano, vou picar. Olha, os pregos na ponta aí, só... Eu acho que tinha que correr mais pro meio aqui, ó. Pode ir, Esmigo. Sem... Não, só tem que correr. Correr meio leve assim, entendeu? Não, só tem muito medo. Meu Deus, mano. Que medo, cara. Isso é insano, cara. Isso é insano, você vai. Aqui, ó, na reta da boia aqui, ó. Que medo, cara. Ei, isso aí. É o medo mesmo. Marcha. Deu um pulão, deu um pulão. Puta merda. Puta merda. Vai, Esmigo. Vai, Esmigo. Uou! Machucou, né? Que barrigada, cara. Doeu? Caralho, deu de cabeça, cara. Não, tu deu de pé não ali, cara. Ah, mas é muito Nutella. Quer ficar na boia, eu vou lá? Vai lá. Mas vamos, tem que nadar até lá agora. Ai, que doeu tudo agora. Dá a mão, hein? Segura aqui no meu, tipo, no meu pé aqui, ó. Que daí eu consigo remar pra lá. Não, mas é isso aí. Pelo menos tenho coragem. Tem que ter mesmo, mano. Oi, amigo, mas tem que se jogar sem medo, mano. É, eu joguei com medo aí, mano. É, só paulada. Você quer que eu pule que jeito? Que jeito você acha massa meus pulos? De frente. O mortal já? De frente. Nossa, já quer que eu dê um mortal logo de frente? Ah, tu falou qual que eu acho mais da hora. Não, fechou. É isso aí. Vou pausar aqui. Pode desligar aí, Piazão. E aí, Lala. E aí, Lala. É verdade, né? Acho que ela vai ir daí de baixo, vai ficar massa. Ô, não vai balançar aí, homem. Você é pesado? E lá vem, JS. Com suas habilidades extremas de mortal, duplo, triplo, carpado. De frente. É um pulo pra cem, chance não. Se preparando. Ele está se alongando. Tomando coragem. Correu. Foi. Correu. Foi. Boa, JS. Certinho. Que pulo, meus amigos. Não faço nada, eu erro. Pô, eu represento que ele não vai conseguir virar até a tempo, né? Aham. Eu, por favor. Porque ele não vai conseguir virar até a tempo. Tá aí. Peguei.